O que me despertava dos sonhos era a frequência com que os pacientes tratados e curados não tardavam em voltar de novo à consulta, com as mesmas infecções, a mesma malária, as mesmas verminoses e os mesmos problemas. Mais que problemas médicos, eram os problemas socioeconômicos que eu via pela frente. Pensava numa medicina para o grande público e para reduzir a mortalidade pelas grandes endemias, principal problema de saúde no Brasil. Tudo ia bem, até que, no 1º de abril de 1964, o Brasil sofreu o choque violento de uma ditadura militar. Dias depois, fui despertado com a notícia de que havia sido caçado pela ditadura e queria ser preso como subversivo. Eu nasci em 1918, filho de imigrantes, mãe italiana, pai espanhol. E depois tive mais duas irmãs, aliás, gêmeas. E comecei mesmo o ginásio no Mackenzie, mas depois acabei indo para o ginásio do Estado, da capital. A partir daí, toda a minha formação foi feita em escola pública. De modo que, apesar de meus pais não terem muitos recursos, isso permitiu que eu completasse toda a minha formação em São Paulo, no ginásio do Estado e depois na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fui aluno da Faculdade de Medicina. É aluno do professor Samuel Pessoa, entusiasmado pelo ensino dele, ensino de parasitologia, porque o sabão da pessoa estava um ensino que era um misto de ciência médica e de ciência social. Foi isso que na época interessava meio mundo. Nós estudávamos a medicina dentro de um contexto sociológico, procurando saber por que da doença. e, em particular, das doenças parasitárias. Eu me formei em 1944, fim de 1944. O Hospital das Clínicas tinha bons laboratórios. Os laboratórios tinham, eram muito modernos para a época e se usava muito o laboratório. A gente se reunia em torno da cama do paciente para ler e discutir o diagnóstico. e aí o professor fazia as perguntas que a gente não tinha feito ou perguntava para a gente o que pensava daquilo, ou então verificava se a faltação da gente era boa, digamos, patar o fígado ou escutar o coração. Samuel Pessoa era um talento de formador, pesquisador. Foi, eu acho que, em todos os tempos no Brasil, o professor que mais formou parasitologista no Brasil. Formou o Casaldini, formou o Nussensweig, formou um grupo que foi para Ribeirão Preto. Acho que o Samuel formou centenas, dezenas de professores e pesquisadores que formaram a parasitologia brasileira. Todos nós do departamento sofremos, sofremos no bom sentido, uma forte influência do professor Samuel Pessoa. Ele era, sem dúvida nenhuma, o líder de todos nós, não só pela sua postura social, mas pela sua postura acadêmica. Ele era um sujeito realmente dedicado ao seu trabalho, à sua ciência. Ele trabalhava muito mais no campo, a maior parte da sua produção é trabalho de campo e não é do tipo que nós nos tornamos, quer dizer, muito mais voltados para o laboratório. Mas o Samuel era realmente o inspirador de toda a turma. E o rei foi um desses que desenvolveram isso muito fortemente. E a produção dele, o grupo dele, foi muito direcionada para esse trabalho de campo, particularmente na área de esquistosomose. Então, esse ambiente muito de vanguarda da ciência, na medicina, ele jamais nos desviou a atenção da importância das grandes enemias brasileiras e para os aspectos sociais da medicina. Então, era uma conciliação entre a vanguarda da ciência e a preocupação com a situação sanitária da população brasileira, principalmente a população rural. Embora nós, o Hildebrando, talvez o Vitor, eu, o Luiz Rei, estivéssemos muito interessados na vanguarda da pesquisa científica, também estávamos muito preocupados com a situação geral da sanitária do país. E procurávamos, mais ou menos, fazer uma hibridização entre a ciência e a parasitologia. Em 1946, eu fui ao Samuel Pessoa que disse que não queria fazer clima. Então, ele me disse, olha, o serviço de saúde aqui, você não vai querer porque são muito ruins, muito mal organizados, não funcionam. Mas tem um serviço que está funcionando na Amazônia. Tem o Serviço Especial de Saúde da Amazônia que é um serviço sério. Se você quiser, eu te apresento ao diretor do programa do SESC. Um pouco no espírito de aventura, um pouco na vontade de servir a população e não ficar servindo à burguesia, eu fui. Quando ele se formou em medicina, ele não quis ficar. O pai dele deu um consultório para ele, se não me engano, em São Paulo, e ele não quis ficar, não. Ele quis ir para ver o interior do Brasil, como é que eram as doenças no interior do Brasil. E então, eu sou designado como médico no posto de saúde de Gulupa. Pouco adiante é no Amazonas, mas pouco adiante da confluência com Xingu. O meu distrito sanitário compreendia três dos maiores municípios do Brasil. Geralmente, ia lá e eram, sobretudo nos picos de epidemia, de malária, é que eu tinha que atender esse pessoal. Eu tinha uma embarcação com quatro tripulantes, punha o laboratorista a bordo com bastante medicamento, e nós entramos para fazer medicação no interior, nos furos, nos paranás, nas ilhas, e entrava em contato com essas populações da floresta. Mas na Amazônia, houve até um acidente que me traumatizou muito. Eu, uma vez, recebi uma criança em estado semi-comatoso, soltando vermes, rascas pelo nariz, pela boca, pelo ânus. Eu tratei a criança. Quando eu volto em uma dessas viagens, os meus auxiliados me disseram, o senhor se lembra daquela criança que o senhor me tratou? Eu disse, Ela voltou do mesmo jeito. O senhor não estava, ela morreu. Isso aí me deu, claro, eu fiquei muito impressionado com isso, quer dizer, ali, a sensação de impotência era muito grande. Aí eu disse, não, eu preciso estudar saúde pública. Eu sou um clínico de hospital, aqui eu não funciono, não sei como resolver esse problema. Fiquei lá quase dois anos. Mas aí eu resolvi, então, voltar para estudar saúde pública, que eu acho que é o que me estava faltando, porque as escolas médicas não ensinavam saúde pública, zero de saúde pública. Formavam clínicos, para clínica privada e para o grande hospital. Então eu volto. Mas eu tinha uma vontade muito grande de conhecer mais o Brasil. O departamento de parasitologia tinha a vantagem de ser um departamento de esquerda, como vocês já sabem. Era chamado até o departamento vermelho da faculdade e os docentes eram conhecidos como comunistas, participantes do Partido Comunista. Isso nunca foi problema na faculdade de medicina. Não, se convivia normalmente. Isso sequer era discutido, evitava-se discussões políticas. Não havia nenhum tipo de isolamento, discriminação ou qualquer coisa com relação à política do departamento. E assim passaram-se os anos. A faculdade de medicina estava numa fase muito favorável. A ciência estava numa fase muito favorável. Era quando se tinha descoberto a dupla hélice do DNA, a sequência de aminoácidos nas proteínas, o retículo endoplasmático na célula, quer dizer, era um momento muito efervescente na faculdade de medicina. E nós tínhamos reuniões muito frequentes, semanais, sobre aspectos novos da medicina. Mais tarde, essas nossas reuniões vão ser acusadas injustamente, absolutamente injustamente, não preciso esconder isso de vocês, vão ser acusadas de reuniões subversivas. Não tinha nada disso, absolutamente nada. Podia ser subversiva para o estabelecimento cultural da faculdade que era muito erudito e pouco experimental. Era aquele estilo do professor catedrático que era dono da verdade e não questionava o fato através da ciência. Talvez fosse subversivo nesse sentido, mas politicamente eu garanto para vocês que jamais usamos a faculdade para qualquer ação política. A não ser depois, quando fomos demutidos, mas essa é outra história. Levávamos o ensino de uma maneira muito séria. Isso era também da escola do Samuel, do Luiz Rey, do Leônidas, quer dizer, todos tinham essa preocupação de ter um ensino da melhor qualidade. e em função disso, em algum momento nasceu a ideia, eu não consigo precisar se foi dos alunos, se foi do departamento, se foi do centro acadêmico, mas eu sei que o Luiz Rey foi um dos inspiradores do que nós viemos chamar de bandeiras científicas. em 1961, os estudantes vieram a mim, nas férias vieram a mim e disseram, nós estávamos pensando em organizar uma excursão para fazer um interesse no interior. Estavam muito influenciados pelos nossos cursos de fazer o interior, estavam muito motivados e queriam fazer alguma coisa, não só no laboratório, mas não, não só. Bom, eu topei o negócio, eles organizaram, para agora, 36 pessoas, conseguimos a companhia paulista de estradas de terra, emprestado um vagão dormitório e nós embarcamos para Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. Então, fomos ali para Corumbá, aqui da UANA. Eu me lembro que o Leônidas levou uma turma para Macapá. Macapá e a ilha do Marajó. já foi para lá, Amapá e a ilha do Marajó. O Luiz Rey levou um pessoal para o Pantanal e eu acabei levando o pessoal para o Nordeste, para o São Francisco e fizemos a sede em Furnas. A gente ia de casa em casa, explicava o que a gente estava fazendo, colhia fezes, claro que a gente distribuía os recipientes num dia e no dia seguinte ia buscar esses recipientes, levava para um laboratório um lugar onde as comienzes, geralmente postos de saúde, etc., e formalizava o material. Eu queria que o pessoal ouvisse essas parasitóxicas, como eram, fazíamos também visita às atividades econômicas da região. Então, foi uma coisa muito positiva, tão positiva que no ano seguinte fizemos outra bandeira e eu levei os alunos para o Rio Grande do Sul para estudar o problema da idade de idose no Rio Grande do Sul. Eu fui de carro para a família. A família ficou na praia e eu fui para a zona endêmica. A família resolveu que ia viajar junto. Então, eram duas combis da bandeira científica e mais só nosso carro, que era uma perua. E aí nós fomos, inclusive minha avó, a mãe da minha mãe estava junto. e nós fomos, nós cinco, mais minha avó. Aí eu era muito pequena, eu tinha quatro, cinco anos e a gente ia conhecer as redondezas. Quando eles iam a alguns lugares que eram bonitos ou interessantes, a gente ia junto com os estudantes. E ainda hoje, quando encontro com um aluno ou outro, ele lembra da bandeira científica. Pobre, aquilo foi muito importante na minha vida. E é mesmo. E é realmente é importante. Indivíduos criados em São Paulo, com todas as mordomias da burguesia paulistana, quando vi aquele ambiente, realmente era um choque e um aprendizado muito importante. de repente, no dia 31 de março, veio o golpe, veio a notícia do golpe de Estado. Aí, o ambiente, a partir do golpe, o ambiente começou a ficar bem mais tenso na faculdade. e o que não tinha de política, de confronto político, passou a ter. Passou a ter. Logo depois, eu acho que em abril ou maio, instala-se na faculdade de medicina uma comissão de inquérito policial militar. Os caras mais experimentados como eu, o rei, isso não era problema. você não se comprometia em dizer que era simplesmente intelectual de esquerda. Não tinha que se aprofundar em detalhes. Mas, para os docentes que não eram ligados a gente e que, de repente, se sentiam meio acuados e acusados também, isso era um clima de terror e eles ficavam realmente com muito medo. O ambiente na faculdade de medicina realmente tornou-se muito pesado. Muito pesado. Até que veio o ato institucional número um e com a demissão nossa, desses aí. Eu devo estar aí também em algum lugar nessa reportagem. eu vou fazer pela ciência. Isso aí. Aí. Era garoto, devia ter 22, quantos? 24 anos, 25. Porque nós fomos demitidos nos últimos dias da vigência do ato institucional número 1, que foi em 12 de dezembro. A gente estava em casa quando nos telefonaram dizendo você ouviu aí a hora nacional? A faculdade de medicina eu acho que desmoronou nesse momento. Porque ela se desmoralizou, ela permitiu uma violência contra docentes da... O que era absolutamente não usual. A faculdade de medicina sempre teve, historicamente, desde os cafeicultores paulistas, o esprit de corpo. Quer dizer, não se mexe em docentes da faculdade de medicina. E o golpe militar quebrou isso. Inclusive, foi um choque para muitos que eram conservadores. O rei, evidentemente, o Luiz Rei, como todos nós, estava profundamente envolvido nisso, foi caçado e também abandonou a faculdade de medicina profundamente desgostoso. Quando foi para a justiça militar o processo, o IPM, o promotor pediu a prisão preventiva dos indiciados. Quando eu vi isso, não é? Isso me lembra até uma canção aí, um samba, que diz assim, Deus me deu perna comprida e muita malícia para correr atrás de bola e fugir da polícia. Eu comprei uma passagem Rio, Caracas, México e mandei um telegrama para o Torre Alva. Chego aí amanhã às tantas horas. Peguei o avião e fui. Eu me lembro que uma vez meu pai já tinha ido embora, já tinha saído do Brasil depois do AI-1 e um dia bateu lá em casa uns sujeitos com cara de, enfim, uma cara estranha. Aí o sujeito abriu, eu era pequenininha, aí atendi da janela de casa, porque a gente não abriu o portão, a gente atendi lá de cima da janela. Aí disse assim, estou procurando o doutor Luiz Rei. Aí disse, ele não está. Aí eles começaram com uma conversa esquisita e eu percebi que devia ser polícia. e aí então eu sabia exatamente o que estava acontecendo e sabia que não era para dizer que meu pai tinha ido embora. Bom, um instrumental para o inquérito policial militar e depois o julgamento na justiça militar foi uma carta anônima, como eu disse, escrita por uma técnica da Maria Dini. Particularmente, ela é ofensiva a todos nós, mas por razões que eu desconheço, é muito ofensiva ao rei e a Dora, muito ofensiva ao Debrano, a mim, com vários assuntos, mas é uma carta realmente cheia de fel, cheia de ódio e de mentiras, mentiras, algumas até pitorescas, mas a maior parte desagradável. O governo militar criou uma comissão geral de investigações com sede no Rio. Eles recebiam os processos e analisavam e chegaram à conclusão que o processo da faculdade de medicina é pura faca dos velhos professores contra os novos professores dos assistentes. e mandaram arquivar o processo. Ele e minha mãe resolveram que nós íamos voltar e voltamos em 68. Aí, meu pai foi trabalhar na faculdade de saúde pública, que na época chamava faculdade de higiene. Aí, nós ficamos aqui quando foi em 69, né, saiu o AI-5. Quando eu fui demitido, continuando dando aulas em Tabaté, mas por pouco tempo, porque logo saiu um adendo ao ato institucional. O Mússi quer dizer que quem tinha sido cassado nas universidades não podiam trabalhar em nenhuma outra escola ou instituição financiadas pelo governo. Então, eu tive que me despedir do pessoal de Tabaté. Eu estava chegando em casa naquele momento e tinha uma perua do DOPS e me pegaram e me jogaram na perua. Telefono lá para casa, Dora Temer, que é a mulher do Ernei, perguntando, o rei vai bem? Ela disse, sim, vai bem. Por quê? Porque o Ernei não vai. E tchau. Souberam que eu estava preso e imediatamente, eu acho que no mesmo dia o Luiz Rey foi embora para a Suíça e fez muito bem. Esse desmanche da parasitologia não é inédito na história recente do país. Os seis atimanguinhos tiveram uma coisa de dimensão muito maior, que não foi restrita à parasitologia, mas pegou toda a instituição que foi o massacre de manguinhos. e que realmente é outro episódio lamentável da história científica do Brasil. Eu fico em Paris, na casa do Luiz, mas antes eu estava negociando procurando emprego no exterior. E nessa procura eu apresentei minha candidatura para a OMS. E me comunicava também com a Ruth, o Guilherme, etc. E disse para a Ruth que eu estava querendo ver se conseguir um emprego na OMS. Porque ela era muito ligada à OMS porque estava no programa de malária da OMS. Trabalhando em vacina e tudo mais. O entrevistador era um russo, um médico russo. Ele estranhou. Ele disse, mas por que você veio e não esperou o TTA? O senhor sabe o que está acontecendo no Brasil? Ele disse, É por isso que eu tive que sair correto. Ele disse, não conte isso para ninguém. Porque a OMS não quer complicações com o governo. A entrevista está feita, você pode assinar o contrato. O incentivo para tentar eliminar schistosomiasis na Tunisia veio de um governo e foi para promover o turismo na Tunisia na década 60s. e quando os turistas se tornam de um parasitista que não parece bem. Então, este programa começou na década 70s e o professor Ray foi o experto dando advogado sobre como isso deveria ser feito. Eles precisavam de mim porque eles precisavam de combater esses seus homens. Então, de certa forma, eles tinham que me tolerar. E, de fato, eu pude desenvolver na Tunisia uma atividade de médico, de médico ligado a uma prática médica, como eu diria. Uma medicina de esquerda, digamos assim, que era tolerada porque eles precisavam dela. Então, havia, digamos, um certo equilíbrio entre a minha medicina de esquerda e o regime. Nunca tinha havido um inquérito sistemático, mas havia muita informação porque muitos indivíduos tinham estudado focos aqui ou ali. Os principais focos eram conhecidos, mas eu que fui que estabeleci uma pesquisa global para fazer um mapa da endemia. então me puseram num jeep com alguns funcionários da saúde e eu saí de Tunis e fui até o sul da Tunisia e percorreu alguns oásis onde os fatos da doença eram mais importantes. No começo eu fiquei um pouco assustado. Aquela paisagem insólita, aquele ambiente diferente, povo diferente, com costumes diferentes, os oásis que são realmente ecossistemas completamente para mim absolutamente novos e ignoráveis. Então eu tive que fazer uma espécie de levantamento da epidemiologia da esquistossomia hematóbica naquelas condições. O problema era o seguinte, ou eu resolvo o problema da esquistossomia ou acabo com a esquistossomia na Tunísia ou a esquistossomia acaba comigo. O papai lidava com populações mais pobres, onde tinha a esquistossomose não era em Tunís, era nos oásis. Eram as pessoas que dependiam dos poços, que dependiam das irrigações locais nos oásis, que pegavam, que iam lavar roupa dentro d'água ou à beira d'água. Não era quem estava com água encanada em casa, o problema da esquistossomose. Mas a Tunísia tinha focos importantes. Em alguns doãs da Tunísia, 80% dos meninos tinham esquistossomias. 80% dos meninos. E as meninas um pouco menos. Então, o problema era um problema sério. Ele precisava equipar os laboratórios locais com microscópios. Um dia, o papai tinha ido ao Ministério da Saúde e estava conversando com umas pessoas e ele ficou sabendo que num depósito lá tinham uns microscópios velhos, encostados, mas é que tem coisa... Aí ele pediu para ver. Chegou lá, encontrou uns 20 ou mais microscópios zais, maravilhosos, que estavam jogados. Aí ele perguntou para o pessoal do Ministério se eles não podiam doar aquilo ali que estava sendo considerado sucata para a campanha. E os caras disseram que não pode, isso é lixo mesmo. Mas o que o senhor vai fazer? Eu acho que eu posso dar um jeito nisso aí. Ele levou os microscópios lá para casa. E aí ele desmontou os microscópios todos. E claro que a gente colou nele, porque hoje tem Lego, para nós teve microscópio. Foi um tal de desmontar o microscópio. Então ele remontou e com isso ele conseguiu sei lá, 15 microscópios, 18 microscópios inteiros, perfeitos, funcionando maravilhosamente. E a gente ficou muito feliz, o pessoal ficou besta de ver. Ele gastou um tostão e eram excelentes microscópios na verdade. No fim ele conseguiu examinar 100% das populações locais porque ele contava com equipes da própria comunidade. Eu tratei 11 mil, 11 a 12 mil, agora não tem um número na cabeça. Compreende? Mas para você tratar 11 mil você precisa saber quem são esses 11 mil. Portanto você tem que examinar os 200 mil. Isso foi feito com exames seguidos ano após anos porque não dá para fazer de uma vez. Então durante os quatro anos a gente fez uma operação de varredura em toda a área ele. Ele conseguiu set up um programa de eliminação que interromou a transmissão em apenas 10 anos em 1981. E isso foi por causa de uma combinação de tratamento com drogas que não eram tão bons como os que temos hoje, mas tratamento e controle de rádio. Mas controle de rádio com químicos, mas mais importante, engenheirão, 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 para reduzir o número de rádio. Eu acho que a maior importância dele, além de ele ter controlado, mas que é uma população pequena, uma região pequena, um país pequeno, mas é o modelo que ele criou que pode ser repetido em qualquer outro país. E ele estava num cargo executivo da Organização Mundial de Saúde. Ele juntou também essas três experiências que ele tinha, que poucos têm, poucos têm, o sujeito às vezes é um grande parasitologista, mas não tem nenhuma experiência administrativa. Às vezes ele é uma pessoa que sabe como tratar, sabe como fazer uma narcissida e tal, mas não sabe como administrar aquilo e quantas vezes tem que fazer aquilo, como repetir, como avaliar, como ele fez, avaliou várias vezes, ele foi várias vezes à Tunísia ver se tinha realmente concretizado a coisa e comprovou isso. E eu passei a ser muito chamado, para a África, para a América Latina, e aí depois o meu prestígio subiu e o pessoal então me mandava quando eu tinha um problema duro, era eu que ia. Moçambique foi um país muito curioso, diferente dos outros lugares onde a gente viveu, porque por um lado eles tinham acabado de, o povo tinha acabado de vencer uma guerra de independência, que foi uma luta popular. Então, as pessoas estavam muito felizes, muito eufóricas dessa conquista de independência, de identidade, e isso você via estampado na cara das pessoas. Ao mesmo tempo, o país estava extremamente depauperado por conta, por um lado, da invasão de pessoas que levaram também valores, e por outro lado, num pós-guerra que foi sangrento. O que ele contou de Moçambique é que lá, quando chegou lá havia um curso de medicina que não tinha poucas matérias básicas, tinha mais a parte clínica. Então, ele falou assim, principalmente para a histologia que é o dele, ele falou, não tem, vamos fundar, então é uma cadeira. Então, ele abriu, fez uma disciplina de histologia do nada. Assim, começou a pegar material no campo, por outro usuário, e começou a ensinar. De vez em quando, determinada área do país ficava interditada. O exército fechava porque estava tendo conflito lá. E aí, se você estivesse desenvolvendo um estudo, uma pesquisa, tinha que parar. Foi um país de... um momento muito peculiar da vida dos meus pais. em 1979, eu fui convidado para vir para Fiocruz para ser vice-presidente de pesquisa e diretor do Instituto Oswaldo Cruz. Eu já estava na casa do rei, até que, acho que foi na última vez que eu fui lá, e ele me disse, olha, daqui a um ano eu vou ter que sair da Organização Mundial de Saúde, vou me aposentar na Organização Mundial de Saúde. Aí eu disse, e o que é que você vai fazer? Aí ele disse, vou escrever os meus livros. Ele disse, vou escrever os meus livros. Eu disse, não, você não vai escrever os meus livros, você vai para Fiocruz, que eu fui convidado para ir para Fiocruz e estou encarregado de trazer boas cabeças para Fiocruz. Ele deu uma contribuição, eu diria, enorme, a maior contribuição, além dos livros, que isso independe da posição dele na Fiocruz, como eu disse no início, é o grupo que ele deixou e que continua os trabalhos dele, o desenvolvimento dos trabalhos dele. Nós ficamos sabendo que o doutor Rey vinha para Fiocruz, o Luiz Rey, ficou todo mundo assim, olha, eu particularmente que vinha de uma universidade do interior, era a primeira vez que eu ia ter o contato com o autor de um livro que eu tinha estudado, que era, por sinal, nesse livro de parasitologia aqui, desse vermelho, nas primeiras edições que a gente tinha estudado lá em Goiânia, e eu fiquei assim, fascinada, eu falei, nossa, eu preciso te conhecer, eu nunca vi um autor de um livro. Foi aí que eu conheci o professor Rey do livro de parasitologia, Rey, no meu tempo, de acadêmica de medicina, um livro de parasitologia, e o doutor Rey estava ali sentado à mesa comigo, e ele me perguntou o que eu fazia, e eu tive a oportunidade de dizer que eu estava fazendo a minha tese, dissertação em Riquetia, e para minha surpresa, de imediato, ele me perguntou se eu poderia ler os termos referentes às Riquetias, que estavam no dicionário dele, porque ele estava, na época, fazendo uma nova edição. E eu me espantei, porque ele estava me conhecendo ali como uma aluna, e estava me prestigiando. Uma das primeiras características da personalidade do professor Rey, que eu vim a descobrir que foi muito grata, era essa extrema liberdade, ele como chefe do grupo, que ele dava aos pesquisadores para executarem os seus projetos. É a visão, por exemplo, da OMS, a gente só fala em One World, One Health, o Torrey já tinha lá atrás, e é por isso que ele não usava essa liberdade de expressão, liberdade de trabalhar. Então, assim, o laboratório do Torrey tinha médicos, tinha epidemiologistas, tinha parasitologistas, tinha gente, assim, mais especializada em saúde pública, e tinha zoológico, e tinha ecólogo. Então, ele criou um grupo multidisciplinar, porque já tinha essa visão ampla de ciências, essa visão, assim, integradora, disciplinas. O Rey teve um dom, um dote, de ser extremamente didático e sistemático. ele era extremamente minucioso nas coisas que ele fazia. Não sei por que eu participei da livre docência dele e ele anotava tudo e eu aprendi até isso com o Rey, quer dizer, para fazer ciência direito você precisa anotar. Era impossível ir assistir a uma palestra do professor Rey, focada, temática, num assunto de saúde, qualquer, mas que não houvesse por parte dele um engajamento político-social. A questão dos determinantes sociais em saúde. Então, assim, ele não só contextualizava aquela problemática de saúde na questão da miséria, da pobreza, da falta de saneamento, isso era óbvio que ele sempre pontuava muito, que, ou seja, não se resolvia o problema de saúde só com o remedinho. Tinha que haver transformação social, tinha que haver transformação das condições de moradia, das condições de saneamento. O Rey gostava de ensinar, não é só em aulas formais, mas se você pedia uma informação, vê como é que é esse negócio do esquistosoma, ele não se importava, ele levava um longo tempo te explicando como é que era, como é que evoluía. Pai, o que é isso aqui? Isso era pergunta fatal para o meu pai. O quê? Aí eu abri o livro, pegava a figura mais complicada que eu tinha achado no livro, disse assim, me explica. Pronto. Ele ficava sentado horas, às vezes, a mamãe chamava a gente para jantar e estava eu e o papai lá sentado e o papai explicando. Então, era novinha. Eu já sabia estrutura de átomo, emissão de raios, frequência, transmissão de luz, de som, não sei o quê. Se você chegasse para o papai e pedisse uma explicação, ele ia te mostrar um mundo ali. Os meus dias são todos médicos. tudo médicos. Eles acham que o meu pai leva uma vida tão boa que é melhor seguir a mesma. O rei, os livros dele, eles escrevem sozinhos. Ele pede a colegas para ver depois, mas olha no livro do rei e ele escreve sozinho. Eu estava dizendo, eu escrevia um livro, dois volumes, eu tenho 302 colaboradores. O rei tem um livro que é um terço, ou melhor, seria mais da metade desse meu livro, e aí ele escreve sozinho e ele escreve sozinho esse livro. Então, ele é capaz de escrever qualquer capítulo, se nós dermos ele um bom capítulo, ele é capaz de fazer. Isso é raro, é preciso muito, uma formação muito completa e complexa que ele tem. De modo que é, mas foram, são os dois livros de parasitologia, e o pessoal e o rei. Não tem outro no Brasil. O Samuel disse, escreva. Porque também o Samuel previa que eu escrevesse do que que os outros das outras escolas do Rio, daqui de lá, e ficasse escrevendo, competindo com ele. O papai escreveu vários livros, né, científicos. Então, minha mãe era a primeira leitora, sempre. Ele fazia o rascunho e dava para minha mãe ler, mesmo antes de qualquer edição. E aí, tinha duas coisas que minha mãe fazia. Além de corrigir o português, ele dizia, Dora, se você não entender, eu tenho que escrever de novo. Porque eu quero que o meu texto seja entendido por pessoas, mesmo que não sejam da área específica. Eu lia os trabalhos, né, lia e dava os palpites, né, fazia crítica. e se houvesse problema, eu aumentava, melhorava. Você não pode ensinar sem ter um dicionário. Você tem que explicar a sua linguagem. Só isso já diz que você precisa de ter um dicionário. Para qualquer coisa, você precisa ter conhecimento. Se você dá aulas, se você escreve, tem até uma forma de definir os seus termos. A gente depende das palavras. Aí vem, às vezes, um aluno para a gente perguntar, o que é que o senhor acha? E disse assim, eu digo, você já olhou no rei? Olha no rei, depois a gente conversa. Ele, quando volta de ler o rei e a coisa, ele já volta bem melhor. E aí Amém. Então, se vocês perguntarem qual é o legado deles todos, além da sua contribuição pessoal, científica, cada um tem a nossa e é diferente para cada um, é essa preocupação fundamental de que nós temos responsabilidade com esse nosso país. E o Rei deixou um legado inquestionável nesse sentido. O Dr. Rei foi um cientista. Um cientista mesmo, né? Com experiência de laboratório, experiência de consultório, experiência de trabalho de campo, de pesquisa de campo. Então, esses são os grandes legados, sabe? A visão de ciência, a visão dos problemas de saúde, o bom humor que ele enfrentava as coisas. Assim, aquela coisa, né? Vamos endurecer, mas perder a ternura jamais. Os cientistas como o professor Rei foram pioneiros e visionários, formando o que estamos fazendo hoje, e também formando a gente, quem faz o trabalho hoje. Então, nesse sentido, eu acho que eles construíram uma fundação sólida para o que nós estamos agora capazes de levar em frente. O professor Rei, ele deixa esse legado. Não é só o aspecto profissional, mas o aspecto da humanidade de respeitar e querer que o homem esteja bem, com saúde. E saúde não é só a saúde isento de micro-organismo, de parasitação. Não, é a saúde mais global, do bem-estar, de estar bem, de estar feliz. Fechando o estudo, é a maneira bem-humorada de viver a vida, né? E, assim, o apego à vida de viver bem. Pai? Oi! Carinho e respeito. Foi uma coisa que eu aprendi com meus pais, desde pequena. Você tem que ter carinho e respeito pelas pessoas, pelas coisas, pelos processos, por tudo. Houve épocas que eu fui pesquisador de bancada. Outras épocas que eu fui pesquisador de campo, fazendo inquéritos e tudo mais. Outras vezes eu fui sanitarista, quer dizer, eu fui intervir para modificar as condições epidemiológicas, ou eliminar uma doença numa região. Outras vezes eu fui professor apenas, professor de parasitologia. Outras vezes eu fui escritor, não é? Como, redigindo as parasitologias, escrevendo sobre metodologia de redação de trabalhos. De modo que é muito difícil dizer o que eu sou. A Criança de Maranhense Perfecto A Criança de Maranhense meshá de Comunvar A Criança de Maranhense Amém. Amém. Amém.